Alô Brasil, tudo lindo? Bom, espero que vocês estejam bem, eu estou bem, Perpetua está bem Essa desgraça dessa obra acontecendo aqui do lado do meu apartamento também está ótima Então hoje mais uma vez vocês vão ouvir um vídeo com um pequeno barulho de obra Pensar nisso como uma trilha sonora bem errada A Perpetua está chorando, não pode brincar com o Brinquedo Perpetua Porque o Perpetua chora, tem que dar o brinquedinho dela Bom, você está chegando aqui agora? Então seja muito, mas muito bem-vindo, muito prazer, eu sou a Juliana Valente E eu estou aqui para falar do que só de caso de terror, meu bem Na verdade a gente mistura terror com tudo por aqui Então se você ainda não conhece o nosso canal, aproveita para dar uma olhada nas nossas playlists Dá uma olhada na nossa playlist de turismo, que é o nosso grande foco do momento E também deixa seu recado, deixa seu comentário Compartilha com os amigos, se inscreve Já falei aí em outros vídeos que a gente está muito afim de chegar na marca dos 5 mil inscritos Então, ajuda nós! E hoje eu vou contar a história de um museu lá de Porto Alegre Que ele tem uma bela de uma fama assombrada E uma história bem maravilhosa, porque não basta só ter a fama Aqui a gente vê fama de assombrado com uma arquitetura deslumbrante Mistura tudo aí, misturado com um bololo de história do Brasil Que é isso que a gente gosta E vale lembrar, meus amigos, que esta assombração do lugar que a gente vai falar hoje Não é uma assombração qualquer Não é um pequeno fantasma qualquer Hoje a gente vai contar a história de um lugar que é assombrado por ninguém menos que Júlio de Castilhos Então, né? História promete Então roda logo essa vinheta pra gente começar Bom, vale lembrar que o Museu Júlio de Castilhos está localizado em dois prédios diferentes que ficam na mesma rua Um fica no número 1205 e outro no 1231 Embora euzinha aqui acredite que você precisa visitar os dois museus Porque não basta só em um, mesmo que seja só um que a gente vai contar que tem a história assombrada Vai visitar os dois, já tá lá, né? Vamos conhecer um pouco mais a história Pensa que esses dois museus têm um acervo de 11 mil peças E aí, meu bem, eu tô falando de roupa, pintura, gravura, mobiliário, utensílios E outros milhares de cacarecos muito importantes pra história do nosso Brasil A história que eu vou contar hoje, que a gente vai dar o foco, né? Desse casarão É o casarão no número 1231 Esse belo e imponente casarão, ele foi construído em 1887 Pra ser residência do coronel engenheiro Catão Augusto dos Santos Roxo Ele é todinho em estilo neoclássico A sua fachada é toda revestida em pedras E ele chama atenção pela sua imponência Ali, tá passando na rua, não tem como não olhar pra ele, sabe? Em 1898, esse casarão, ele foi adquirido pela comissão executiva do Partido Republicano Rio Grandense Doada ao político Júlio Prates de Castilhos E foi lá que Júlio morou com sua esposa e filhos até o final de sua vida O Júlio foi governador do estado do Rio Grande do Sul, ali no final do século XIX A sua forma de governo foi chamada de castilhismo E ele se consolidou como uma corrente política e ele teve voz ativa por mais de 40 anos Isso aí depois da morte do nosso querido Júlio Em 1903, o Júlio de Castilhos morre em decorrência de uma complicação cirúrgica Ele tava ali com um câncer na garganta E aí ele foi operar, enfim, acabou não rolando e ele acabou falecendo Inclusive dizem, muitos dizem, que essa fatídica cirurgia ocorreu dentro desse casarão Que era o casarão onde ele morava E aí, dois anos depois da morte do Júlio A esposa dele, a Honorina, ela não aguenta, ela ficou muito triste E ela se suicida no porão desse casarão No mesmo ano do suicídio da Honorina O casarão é comprado pelo governo do estado E aí pra lá foi transferido o Museu do Estado Que por acaso tinha sido idealizado pelo próprio Júlio de Castilhos Mas executado pelo presidente do estado daquela época Que era o Antônio Augusto Borges de Medeiros Em 1907, o museu recebe o nome de Museu Júlio de Castilhos Em homenagem ao Júlio, pelo fato dele ser o idealizador desse projeto E aí, uns tempos depois, o casarão do lado foi agregado Pra poder, né, dividir ali as peças que tinham entre as duas casas Bom, entre os destaques, né, de exposição que estão dentro desse museu Eu já falei que é uma cacetada de coisa Mas entre os destaques tem diversos utensílios da Revolução da Farroupilha Como a espada do próprio Giuseppe Garibaldi Tem artefatos indígenas, obras pintadas a óleo E tudo aquilo que remeta à história do Rio Grande do Sul Também faz parte deste museu Uma réplica do quarto do próprio Júlio de Castilhos Aí que vem a história Porque essa réplica do quarto, né, que eu tô contando Tá cheia de imobiliário e tem a câmera mortuária do Júlio E aí a fama de assombração veio muito por causa disso Porque o pessoal falava que, nossa, não, são as mobílias e tal E que remete e tal e tal e tal Só que eu achei uma matéria que não faz muito tempo que foi publicada Que eu vou até deixar aqui embaixo Que uma pesquisa meio que desmente isso Fala que a mobília que tá ali não era do quarto do Júlio E que o Júlio não, por exemplo, não dormiria naquele quarto, né Ou o quarto onde estão disponíveis essas exposições Não seria o quarto dele realmente E aí eu achei essa matéria também E na matéria fala que ele também não teria sido operado na própria casa, né Mas até então são pesquisas Não posso dizer, não, é 100% concreto Foi reconhecido e tal e tal e tal Porque ainda não foi Mas parece ali que esses móveis que estavam Que estão ali, né Na verdade foram doados anos depois E era de um lugar que o Júlio realmente costumava ir E era um quarto que ele ficava Mas não era o quarto dele mesmo Da casa dele mesmo Então o que a gente sabe mesmo até agora em 2001 É que muito provavelmente esses móveis não sejam exatamente os que ele usava, né E que esses objetos não sejam exatamente os objetos dele Mas não importa Porque, né, é a casa dele É a casa que ele viveu É a casa que a esposa faleceu, né Eu acho que aí tem muito mais potência Da onde vem a lenda do que ser os móveis em si Eu acho que essa questão dos móveis, o mobiliário e tal É muito mais de importância histórica, né Enfim Do que uma coisa de lenda fantasmagórica Então vamos lá O Júlio de Castilhos está enterrado no cemitério da Irmandade Da Santa Casa de Misericórdia Mas tem muita gente que diz que a alma dele nunca saiu desse casarão Pra vocês terem ideia O museu é considerado um dos pontos mais assombrados que tem em Porto Alegre Tem muita gente que fala que até hoje O Júlio e a sua mulher passeiam ali pelos corredores Que é muito possível você ver vultos, né E tem gente que sente realmente a presença Aí entra tudo aquilo que a gente costuma falar aqui no canal Que a gente acha, né, quando vamos falar de relatos, né Que é gente que passa mal Que sente calafrio, sente uma presença, um vulto, né Vê alguma coisa, porta mexe Enfim, esse tipo de coisa Mas dizem que realmente dentro desse casarão Principalmente nesse quarto A presença dele é muito forte Gente, achei até relato, né Mas aí, mais uma vez, né Relato do relato, né Diz que até funcionário não consegue ficar ali à noite Tem gente que ali já até pediu demissão Porque não queria trabalhar ali Porque tava com medo e tal Mas aí eu não posso te falar Não, realmente aconteceu Ou se são boatos mesmo Mesmo porque, gente Quando a gente tá falando de lenda urbana O imaginário da pessoa Funde com a realidade, né As coisas se misturam aí Eu acho que essa é a graça das lendas Então fica tudo muito, né Diz que disse O primo da vizinha Ouvi dizer Um amigo me contou Primo do tio do parente É sempre assim A não ser que seja com você Que você vire e mande o recado Você fala Não, comigo aconteceu Eu fui nesse museu Eu realmente vi uma presença Sentir E como eu disse A gente sempre quer saber Se eu tô contando um caso aqui Você tem alguma informação pra dar Você sabe de mais algum detalhe Ah, não Essa informação tá errada Deixa aqui pra gente Eu quero saber Eu quero realmente saber O que aconteceu Se você tem algum relato Tipo Ah, eu fui lá visitar E aconteceu isso Também deixa Que a gente quer saber Se você tem alguma curiosidade Da sua cidade Aconteceu alguma coisa Com você na sua cidade Em algum lugar Que tem fama de assombrado Ou algum lugar Que tem vestígio De civilização antiga Ou algum lugar Que você tenha visto um óbvio A gente também quer saber Que esse é um dos maiores motivos Nossos aqui Que é essa busca Feito doido Por todas as histórias Extraordinárias Que tem no nosso Brasil Bom, gente Não preciso nem falar Que esse museu É mais um belo ponto turístico Que junta arquitetura História E lenda assombrada Né Então ele acaba subindo Ali pros favoritos Que nem um míssil Você quer visitar? Então eu vou passar o endereço Né Já sabe Acabou a pandemia? Partiu o museu Né Vamos ficar em casa Vendo TV A gente já fez isso na pandemia Agora é sair Pra ficar a cena Aí turistando Pelo próprio país Pelas nossas cidades Pelos museus Que a gente conhece Né Eu acho que aí Vai ser a hora O museu Ele fica na rua Duque de Caxias No número 1231 No centro histórico De Porto Alegre E não esquece Quer visitar? Vai visitar Mas não esquece De visitar o outro museu Também Gente Vale a pena ver os dois Né Já tá ali do lado Por que que não vai fazer Esse passeio? Bom, gente Por hoje é só Hoje o terror com tudo Fica por aqui Semana que vem A gente tá de volta Com mais algum caso Extraordinário Até mais